No último dia 26 de novembro, ocorreu uma sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores de Sítio do Quinto, onde houve a entrega de títulos de cidadãos Sítio Quintense e moção de aplausos a diversos homenageados, entre eles os deputados Alex da Piatam e Cláudio Cajado, que também receberam o título de cidadão Sítio Quintense. Além da entrega dos títulos, o prefeito Jair Santos recebeu uma moção de aplausos pelos feitos realizados durante a sua gestão. Muito obrigado a vocês e obrigado a população Sítio Quintense por mais uma oportunidade. A oportunidade está aqui representando mais uma vez o município, estamos no nosso segundo mandato. Aqueles que achavam que o prefeito de segundo mandato não trabalha, eu acho que nós estamos fazendo o contrário, estamos mostrando que quando se tem compromisso e amor pela terra, a gente faz o possível para fazer mais do que no primeiro mandato. É isso que a gente tem feito e é isso que vamos continuar a fazer. Prefeitura de Sítio do Quinto, gestão da superação e do desenvolvimento.